Vamos combinar que um romance entre Tony Stark e a Tia May seria um pouco estranho, né? Mas tem astro de Hollywood pedindo. Saiba quem é e por quê. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Mas você sabe que o Robert Downey Jr. já está confirmado no filme do Homem-Aranha, no próximo filme. E que o cara vai virar o Tom Holland, que é menor do que os outros atores e tal. A Marissa Tomay vai fazer o papel da Tia May. Então, o cara tá fazendo uma campanha na internet, o Robert Downey Jr., pra que a Tia May e o Tony Stark tenham um caso. Pois é, ele postou no seu Twitter uma foto, quer dizer, uma montagem de um desenho da Tia May deitada na cama com um outro cara que ele colou a foto no rosto. E levantou aí a campanha pra Tia May e o Tony Stark ficarem juntos. Isso é meio esquisito isso, né? Mas o cara tá fazendo aí a campanha. Eu até apoio. Acho que a Tia May precisava de um relacionamento novo depois da morte do Tio Ben, não? E você? Diz o quê? Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho